Você Quero pra nós De qualquer jeito a solução Cuida de mim Me tira de uma vez Dessa prisão São As minhas coisas Sem você Só o que não vem Nas minhas noites Sem você São assim Meus dias Sem o que fazer Nada me faz bem Parece até que vai chover Meus dias Sem nenhum prazer E as minhas coisas Sem você O novo sucesso de José Augusto São treze discos de ouro É mole não Seis de platina no Brasil Quatro no exterior Mais de dez milhões de discos Vendidos em toda a sua carreira Vendidos em toda a sua carreira Vendidos em toda a sua carreira São As minhas coisas Sem você Sou do que não vem Nas minhas coisas Sem você São assim Meus dias Meus dias Sem o que fazer Nada me faz bem Parece até que vai chover Meus dias Sem nenhum prazer E as minhas noites Sem você São assim As minhas noites Sem você José Augusto Aqui no Domingão Obrigado José normalmente Você é um cara Que inicia o ano Fazendo planos Não só profissionais Mas Ou você deixa A coisa ir acontecendo Não As coisas vão acontecendo Claro que a gente Tem algumas coisas Que a gente Acha que pode idealizar Por exemplo Eu tenho uma viagem Programada agora Pra Espanha Onde o Barriga de aluguel Quer dizer Vientre de alquiler Como é que é Vientre de alquiler Vientre de alquiler Brincadeira Tá lançado É um sucesso muito grande Eu aguento a coração também Vamos lembrar agora De noventa e um Começo de noventa pra noventa e um Quais foram as músicas que você estourou Ah tem um sonho por sonho Que a galera Vamos lá caçulinha Vai Ah não é É o pai do caçulinha É o pai do caçul A senhora Maria Todo mundo comigo agora Olha aí O grande sucesso do ano passado Você vai Aí galera Só vocês Quero ouvir de pertinho Vai Dá pra esquecer O que eu tenho que fazer Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vejo pro bem Vejo pro bem Vejo pro beijo Sonho pro colão Sonho pro bem Eu sou o noventa e um Beijo por beijo Sonho por sal Carinho por amor Baixão por baixão Beijo por beijo Vocês Vai ouvir Tá bonito, vai fundo Carinho por amor Carinho por amor Baixão por baixão Os novos e velhos sucessos de José Augusto Aqui no Bomingão Grande Zé A sua vida espanha Mais um novos e velhos sucessos Um beijo, obrigado Nosso querido José Augusto